Olá, que bom estarmos juntos, aprendendo bastante. Gente, olha só, a gente acabou de falar sobre uma carta de dissociação. Conforme eu disse, o fenômeno vai ocorrendo e está acontecendo, não só no Brasil, mas está acontecendo no mundo. Tive aqui uma conversa com o irmão. Então, ele me mandou, inclusive, a carta também, falando sobre a conversa dele com os anciãos. Eu achei interessante, ele disse que pode usar a carta, e só não vou citar o nome dele, porque não convém. Mas diz assim, olha, para o corpo de anciãos da Congregação Progresso, este ano de 2022 eu decidi tomar coragem para falar, por tudo que estava guardado aqui dentro de mim. O fato de eu tomar coragem para dizer que não quero mais fazer parte da organização mundial das Testemunhas de Jeová, que está direcionada para o corpo governante, aí ele coloca dentro de parênteses, né, pequeno grupo de cristãos maduros, não significa que eu estou abandonando a Jeová Deus e Cristo Jesus. Embora eu saiba que a partir do momento que eu expor essa minha decisão para os anciãos, ficará registrado no meu cartão de publicador várias observações, advertências, etc. Assim como fica quando somos desassociados, ou seja, somos marcados para sempre, informado para qualquer congregação que for, e até mesmo para todas as Testemunhas de Jeová, como se eu fosse uma pessoa perigosa de convívio, e outras coisas. Bom, quantos destroços emocionais tem se causado. Sei também que quando eu falar sobre este assunto, pode ser que a decisão da comissão julgadora seja de não me dissociar, sim me desassociar. Tanto faz, desassociado ou desassociado, as consequências são as mesmas. Especulações sobre o motivo, desgaste emocional, ninguém mais pode nem sequer cumprimentar tal pessoa, famílias divididas, etc. Durante todo o meu trajeto como TJ, aprendi muitas verdades bíblicas. Na cabeça dele ainda era a verdade bíblica, né? Eu acho que ele já sabe que não era. As quais me libertaram de muitos... Aliás, não, acho que eu errei aqui. Durante o meu trajeto como TJ, aprendi muitas verdades bíblicas, as quais me libertaram de muitos medos. Aprender sobre Jeová Deus e Jesus foi de fato um dos maiores ganhos que tive na minha vida. Mas aprendi a conviver sem aceitar como muitos. Vi muitas coisas, presenciei, senti no meu íntimo, é que não fazem sentido algum. Dentro da congregação, a nossa espiritualidade é medida de acordo com os relatórios mensais de pregação. Tem tantos que pegam, fazem milhões de horas, mas veja as atitudes. Vejo que a nossa espiritualidade é um assunto muito pessoal. Envolve nossa intimidade com Jeová, é entre eu e ele. Como agimos em todos os aspectos da nossa vida e como mostramos o amor. Teria muitas outras coisas para falar, mas prefiro não ir longe. Porque já sei que não interessa para a organização saber de mais nada. Até porque é até perigoso ficar lendo essas informações. Não podemos discordar de nada, ter opiniões contrárias às orientações do corpo governante. Como ser contrário ao que a Bíblia diz, ao que Jeová Deus diz. Temos apenas aceitar a ser obediente a tudo que o corpo governante orienta. Qualquer coisa que for contrário é perigoso. Não deixei de ter convívio com minha filha, que foi desassociada, conforme a orientação, que não se fale mais. Não consegui fazer isso. E isso foi destroçando-me por dentro. Isso foi fazendo com que eu fosse perdendo o interesse de estar junto de um grupo. Condena tal atitude. E várias outras atitudes. Cansei de buscar ser perfeita. Na verdade, eu disse que era um homem, mas o nome pode ser tanto de homem quanto de mulher. Ela diz, Não sei de tentar ser perfeita. Como somos cobrados, não sou contra a desassociação em si, mas sim como a forma como um desassociado é tratado. Não sou contra a entrega de relatório mensal, de atividades teocráticas, mas se o objetivo do mesmo é colher dados da obra, ele tem que ter nomes de cada publicador no relatório. Nossa espiritualidade é medida pela quantidade de hora que fazemos, porque não é igual aos donativos que fazemos, e ninguém sabe quanto fulano ou ciclano fez. Com a plena certeza que Jeová é perfeito, mas os humanos, por mais que busquem ser, não são. Todos estão sujeitos às falhas e não é diferente. Um corpo governante, que são homens também perfeitos, que talvez busquem fazer o melhor, mas maltratam as ovelhinhas de Jeová com cargas pesadas demais, que nem eles mesmos são capazes de suportar. Quantos entendimentos já não foram mudados, atualizados dentro da organização, equívoco, atualizações e até perro, mesmo grosseiro falando de tal modo. Muitos, eu já venho de longas datas na organização. Mesmo já vi tantas mudanças e erros, que já perdi a conta. Isso eu teria muito para falar, mas como já falei, já basta. Eu poderia não escrever tudo isso e nem falar nada, apenas ficar quieto na minha, já estou inativa novamente mesmo, mas não me sentiria confortável com tal atitude, pois todos os meses me era cobrado o relatório de atividade mensal. Eu achei por bem expor meus sentimentos mais íntimos, o que me incomoda, sabe? Me entende falando assim? Gostaria apenas de pedir que a minha decisão seja respeitada, pois poderia não falar nada sobre o que sinto, e simplesmente deixar como está. Mas a minha consciência, os meus valores não permitem que eu continue sem expor os meus sentimentos. Fiquem tranquilos. Eu não irei tratar deste assunto, nem induzir, nem desviar nenhum irmão da congregação, pois com quem deveria tratar já estou fazendo. Tanto sejam prudentes nas orientações, pois não quero meu nome difamado na boca do povo, e não sabe dos reais motivos, porque tomei tal decisão. Sei que divergência de opinião é tratada como apostasia, mas já estou preparada psicologicamente para lidar com tudo isso. Inclusive, os danos psicológicos precisaram ser tratados bem antes com profissionais da área. Fica comigo e Jeová a prestação de contas, pois com Jeová e Jesus ficarei mais íntimo ainda por toda a minha vida. Jeová sabe de tudo, conhece os corações, apaga as transgressões, é misericordioso e justo com aqueles de coração sincero, que buscam somente a Jeová sob a liderança do rei, Jesus. Eles serão capazes de julgar corretamente a cada um dos seus filhos, pois todos somos criações deles. Seguir os passos de Cristo continua sendo meu alvo. Continuarei firme na minha decisão de andar com Deus, falar sobre as boas novas do reino, que são as boas novas de Cristo, ser uma pessoa melhor a cada dia, tendo certeza, não é a religião em si que me salvará, mas sim a minha relação com Jeová, o modo como Jesus me olha juntamente com ele. Infelizmente, é o modo de ver o homem. Gratidão, infelizmente, não é o modo de ver do homem. Gratidão a todos vocês, corpo de anciãos, a congregação Progresso, por todo o apoio, cuidado e amor dispensável. E aí a irmã aqui se despede. E aí ela diz, enviei essa carta de dissociação, mesmo assim eles insistiram para eu ir no salão do reino. Eu fui depois de um mês ou mais, eu graças a Deus de ter tomado a decisão de ser cristã de fato. E aí o ancião respondeu para ela, eu vou enviar para o resto do corpo de anciãos e aí vamos conversar. Ela disse, se essas informações servirem, pode usar, só não use meu nome, ok? Gratidão pelo canal, pela sua vida. Tive crescido muito com o canal pela Bíblia. Eu também recomendo que você que está aí com a gente, também cresça com o canal pela Bíblia. E eu disse para ela, parabéns pela sua decisão de seguir a Jesus. E tudo isso, estou à disposição. Falei um vídeo contando a sua história, que é esse vídeo que nós estamos fazendo hoje. No dia seguinte do meu anúncio, uma irmã que se considera espiritualmente forte e madura me enviou a seguinte mensagem. A mensagem que a irmã, que era amiga dela, forte e madura, foi a seguinte. Olha só que coisa interessante, não é? Essa era uma amiga, uma irmã, que disse que era leal a Jeová. E aí ela diz que quando a desassociação foi anunciada, agora ela não quer mais contato. Já contou no WhatsApp, porque ela tem que ser leal a Jeová, segundo ela. Notem só que interessante. Quando ela diz ser leal a Jeová, na verdade, ela está dizendo ser leal a doutrina de rejeição humana praticada das testemunhas e orientada pelo corpo governante. As testemunhas de Jeová, de modo geral, não têm culpa. Elas não têm culpa. A culpa é do corpo governante que orienta. Por exemplo, lá no livro Mantenha-se no Amor de Deus, na página 207, no apêndice. Então, lá diz que nem mesmo um oi deve ser dado um desassociado. Então, é isso que a gente tem visto. Cada dia mais pessoas sendo rejeitadas. Cada dia mais pessoas poderiam ser tratadas com carinho, poderiam ser tratadas de um modo diferente, sendo ostracizadas. É isso que nós estamos vendo a cada dia. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Agora, ver o próximo vídeo. Eu gostaria que vocês assistissem também. Se você não conhece a nossa associação, você deseja conhecer, então, fala com a gente. Fala com a gente. Eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Juntos, somos mais fortes. São ações como essa, que a irmã tomou, que agora é ostracizada, rejeitada, que deve nos orientar a buscar essa associação que nós estamos fazendo. Uma verdadeira associação de irmãos cristãos. Pessoas que podem pensar livremente. Pessoas que podem ler o que quiserem ler. Pessoas que têm a Deus e a Cristo como seu rei. Pronto, é só isso, gente. Não precisa mais nada do que isso. Tá bom? Você tem um canal da Bíblia para te orientar espiritualmente. Eu tenho os nossos vídeos que orientam aqui de diversas maneiras e sempre atualizados. Legal? Deus abençoe cada um de vocês. Vamos para o próximo vídeo. Eu já vou colocar o reloginho aí. Tá bom? Fiquem todos na graça e na paz de Jesus. Amanhã tem muito mais.